Simplesmente, Corinthians é anunciado... É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Boa! Aplausos 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 Inscreva-se Aplausos Aplausos Alguém segurou? Cumpriu? Não! Tranquilo! Trai uma ponta! Vai! Um braço mais longo! É sério! 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 Vamos fazer um caso? É sério! É sério! É campeão! É campeão! É! Amém! Se dete o gol! Vem! 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 Vamos fazer a selfie! Vem! Vem! Vamos fazer a selfie aqui, deixa em cima. Põe o Gabriel aqui dentro. Põe aí embaixo aí. Aí! Alguém segura! Não! Tranquilo! Tem que segurar a ponta! Vai lá! Sério? Sério! 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 Errou! Vamos bolichas! Vamos bolichas! Tchau! 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 Tchau!